A revelação do Senhor Jesus mesmo despertar para a minha vida Eu tive uma revelação do Senhor Jesus Que eu estava deitado na minha casa Olhando para o céu E naquele instante ali eu vi tipo um avião parado E vários outros aviões saíam do avião Um avião pequeno E naquele momento ali eu vi algo saindo da terra Desaparecendo no céu E eu não entendi aquela situação E em um dado momento ali naquela situação Eu saia, vinha aparecer vários pássaros de vários outros cantos De todo o canto E começava a formar palavras no céu E a primeira palavra que foi formada Que os pássaros faziam era Tudo parou A outra palavra era Aquele que vive para todo sempre voltou E aí que eu me dei conta que Que era o arrebatamento E que eu e minha esposa Nós não tínhamos ido Para que Deus não funda E eu fiquei muito desesperado naquela situação E nós saímos Saia para a rua e Veio o desespero das pessoas Veio o desespero Procrando seus parentes Seus familiares Em certa situação Nós chegamos em uma reunião De pessoas que estavam ali Lamentando que não tinha ido Que não tinha subido com o Senhor Jesus E a pessoa falava Um homem falava para mim Aquela situação ali Nós podemos Se nós não negarmos nossa fé Nós temos uma chance de ser salvos Mas eu falava para ele Que a nossa chance já tinha ido Nós não tínhamos mais uma outra chance Porque a chance era Jesus já tinha Se letrado da sua igreja Já tinha subido com a sua igreja E eu me afastei daquela situação ali Daquele momento E eu orei ao Senhor Jesus Eu me batia Eu me beliscava Para ver se aquilo era um sonho Se era real Que parecia Era muito real E eu orei ao Senhor Jesus Naquele momento Senhor Deus Que Tu me dê mais uma chance Que eu não quero ficar Senhor Naquele momento ali Eu me acordei Chorando muito E aliviado Porque eu não tinha uma chance ainda Porque não era Era uma revelação Mas eu estava aqui na terra ainda Amém É isso A minha revelação É isso É isso Eu sou oуем Que você está bem E eu tenho Eu sei Eu te amo A minha revelação Eu te amo Eu te amo Obrigado.